Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui a gente vai mostrar o que eu acredito que seja um dos yoyos mais legais da face da terra porque eu estou falando do Magic Yoyo Aurora, certo pessoal? Eu tenho dois aqui que a Magic me enviou, então agradeço muitíssimo a Magic e hoje chegou o dia da gente ver esses yoyos é muita gente nos comentários já pediu para eu fazer um vídeo sobre o Aurora e bem pessoal, chegou a hora aqui, eu trouxe aqui esses dois e vou mostrar para vocês, tá? Eu já joguei um pouquinho com eles, mas eu coloquei na caixinha aqui para ficar melhor de a gente ver o vídeo por que eu falo que esse yoyos é um dos mais legais já feitos pela humanidade, um dos melhores yoyos que tem? porque ele é um yoyos com luz, 99,9% dos yoyos com luz que você vê por aí são terríveis, absolutamente terríveis para jogar o Aurora é um excelente yoyou por si só, tá? ele é um ótimo yoyou, um excelente yoyou, mesmo se ele não tivesse luz, tá? quando a gente jogar isso eu vou falar um pouco melhor sobre como que é o yoyou para jogar mas vamos mostrar aqui o produto em si, né? o yoyou em si, certo? eu vou abrir aqui e é legal falar o que vem nesses yoyos aqui está o Aurora, certo? aqui você consegue ver as baterias deste yoyou que tem aqui duas de cada lado para que quando o yoyou gire você consiga ter a luz acesa aqui, né? para você ver que isso aqui é muito legal, gente, de verdade ele é um yoyou de alumínio, certo? e vou mostrar aqui o que vem na caixinha também, né? vem aqui baterias extras, certo? para você trocar então vem dois pares aqui então basicamente além do que vem opa, acendeu aqui além do que vem vem também um par extra eu não estava esperando que o yoyou fosse acender aqui mas ele acendeu, tá? agora não acendeu mais quando a gente for jogar a gente vê isso melhor, tá? então vem com dois pares extras e aqui também, pessoal ele vem com essa chavinha que eu já vou mostrar para que que serve, tá? já já vou mostrar vou abrir essa chavinha aqui e vou mostrar além de vir uma cordinha também que é o que a gente vai estar usando aqui para fazer esse vídeo de hoje, certo? eu vou abrir esse daqui que é esse laranja lindo, lindo, lindo demais né? mas o que vem dentro aqui na caixinha vai ser a mesma coisa então vamos passar mais rápido para essa parte e ir para o que interessa, tá, pessoal? bom eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para trocar a bateria do yoyou é bem simples é um processo bem simples mas só para mostrar aqui como que é o formato, pessoal o Aurora ele é o Y02 certo? tem o Y01 né? que é a Magic yoyo tem a linha Y, né? então o Y01 que é o Node que é um ótimo yoyo também que vai estar o card aqui a gente já fez vídeo dele se você ainda não assistiu e tem também o Y03 que é o Hertz né? que a gente vai trazer um vídeo aqui no canal muito em breve, tá, pessoal? bom mas falando do Aurora aqui que é o Y02 né? que é o que tem luz é... eu vou abrir ele aqui enquanto isso eu vou deixar as especificações aparecendo aqui no cantinho como é de costume, tá, pessoal? para vocês saberem se é um Yoyo leve se é pesado se ele é largo ele tem um formato bem digamos assim padrão, tá? ele não é super largo ele não tem um diâmetro muito grande né? ele é um Yoyo com uns padrões bem interessantes para os dias atuais digamos assim tá? mas vamos mostrar aqui ó ele vem com rolamento center track tá vendo? ó a câmera vai focar aqui alguns vem com rolamento côncavo mas o Aurora, né? alguns modelos vem com rolamento côncavo mas o Aurora vem com center track mesma coisa que acontece com o Yoyo preto, né? com o Aurora preto e olha só como ele é uma coloração bonitona mas eu vou vou mostrar aqui para vocês para vocês terem uma ideia de como que é que funciona para que serve essa chavinha como que eu faço para trocar aqui a pilha vamos supor que não está funcionando aqui a gente já deu uma dedada aqui agora mais cedo e viu que a luz azul está funcionando mas vamos supor que não está que já a bateria aqui acabou eu quero trocar bom, primeiro eu vou dar um jeito de abrir aqui bom, tirar da embalagem não tem muito segredo e ok, pessoal vamos supor que você pegou essa metade aqui tá? é... primeiro você vai tirar o eixo dessa metade no caso aqui ficou na outra metade, né? mas você pode só desrosquear o eixo aqui que ele sai para você deixar o eixo fora e em seguida você vai fazer o que? para você tirar essa tampinha aqui de proteção você vai colocar essa chavinha aqui bem no meio bem nessa parte aqui que vai o eixo certo? e vai empurrar um pouquinho aqui só empurrar um pouquinho tá vendo? faz um pouquinho de força porque na primeira vez é um pouquinho mais chatinho e opa saiu tá? na primeira vez que é mais chato de fazer isso depois, né? fica mais fácil de você tirar e daí você consegue trocar aqui sem maiores problemas as baterias certo, pessoal? não vou fazer a troca agora porque está funcionando eu só estou com uma dúvida aqui, na verdade que eu não estava esperando por isso não é que esses dois eixos eles são diferentes como assim? esse daqui tá vendo que ele tem um botão? a hora que a gente bateu lá a gente basicamente acionou esse botão e o ioiu ficou ligado, né? este daqui se você olhar bem ele não vai ter esse botão eu acho ó, pode olhar aqui ele não tem esse botão então o que vai acontecer com esse daqui? esse daqui ele vai funcionar, né? a luz vai funcionar quando você jogar com ele basicamente quando ele estiver girando vai funcionar caramba agora eu fiquei um pouco na dúvida até eu não sabia disso eu já tive um Aurora eu tenho um outro Aurora além desses dois que a Magic me mandou e ele não tinha esse botão aqui então ele ia funcionar digamos assim como esse daqui que a luz acende quando você joga com ele quando ele está parado ele não vai girar mas quando você joga o giro vai fazer a energia cinética vai fazer com que a luz acenda aqui agora eu fiquei curioso eu não sabia não que tinha esse esquema que não nesse aqui mas bem, pessoal na segunda parte do vídeo que a gente vai jogar com essas belezinhas aqui deixa eu até encaixar de novo é só colocar a tampinha que ele dá uma apertadinha que ele já já vai ficar assim mas você consegue apertar aqui por fora e a luz acende nesse daqui do outro lado é a mesma coisa eu vou só fechar aqui e a gente vai agora para a bateria de testes com essas duas belezinhas então vamos lá beleza, pessoal aqui estamos nós para testar o nosso Aurora da Magic Yoyo fica aqui meu agradecimento mais uma vez da Magic por ter me enviado esses Yoyos e assim eu não sei se a Magic está querendo me trollar alguma coisa assim mas eu já tive uma Aurora antes inclusive acho que no finalzinho do vídeo eu vou até deixar um trecho que eu tinha gravado é um vídeo antigo que eu nem cheguei a postar mas assim o que geralmente acontecia com os Yoyos da Magic você joga certo e ele no giro ficava aceso e vocês estão vendo aqui que ele não está aceso então você pensa pô, será que o Yoyos está com defeito? não, pessoal é aquele botãozinho que a gente viu na primeira parte que você aperta aqui dos dois lados e o Yoyos acende opa aperta aqui o Yoyos acende ele fica aceso daí você joga ele fica aceso o tempo inteiro certo? tá essa luz azul aqui é linda o que eu tinha jogado mais era o que eu já tinha antes que eu até vou deixar um trecho depois rolando ali que eu acho que é interessante para o vídeo não se perder totalmente que era um vermelho e assim, pessoal é um pouco estranho você pegar ele na mão e ele ficar aceso mas o que eu tenho para falar é eu não entendo até hoje porque que outras marcas não fazem outras empresas de Yoyos não fazem eu acho que é uma ideia muito boa ter um Yoyos com luz e a Magic mostrou que dá para fazer um Yoyos com luz que é bom pra caramba tá esquecendo o fato que ele tem luz pessoal ele é um Yoyos muito agradável de jogar de verdade se não tivesse o Aurora não tivesse luz eu ia dizer que é um Yoyos muito bom muito gostoso de jogar com peso muito equilibrado largura muito boa certo gira bem enfim muitos elogios para fazer aqui a respeito do Aurora tá e claro como ele tem essa luz que é algo muito diferente que os Yoyos geralmente não tem é um plus é uma adição excelente que certamente compensa aqui para você que quer ter uma Aurora tá então acho que isso é o que mais me chama atenção na Aurora ele é um Yoyos muito bom ele é um Yoyos de alumínio muito bom ele vai funcionar aqui bem para grinds certo ele vai funcionar para horizontal que a gente viu ele vai funcionar aqui para speed combo para manobras mais rápidas tem um giro bom tem uma estabilidade boa certo funciona para um monte de manobra que você queira fazer mas ele é um Yoyos excelente com luz sabe isso é algo muito legal que realmente é um diferencial enorme do Aurora em relação a qualquer outro Yoyos que eu conheça pelo menos bem pessoal vamos testar o outro ali que tem uma surpresinha aquele outro lá que eu já vi como que é bom pessoal esse daqui que é o Aurora laranja esse daqui é um Aurora que funciona como eu imaginei que ia funcionar mesmo ou seja você joga ele fica girando enquanto gira ele tem a luz só que olha o detalhe desse daqui vocês vão se amarrar tá percebendo? ele muda de cor não não basta a médica fazer um Yoyos bom um Yoyos que funciona bem para um monte de coisa e que tem luz ainda tem que ter várias cores de luz então assim eu achei sensacional isso daqui eu já sabia que tinha quando eu comprei o meu antigamente eu decidi comprar com uma cor só porque eu achava que era mais legal mas honestamente um Yoyos que muda de cor e tem várias cores eu acho sensacional para jogar e para quem está vendo pessoalmente eu acho que fica muito bom mesmo é realmente muito legal e bem pessoal não está totalmente noite aqui no momento que eu estou gravando mas eu acho que seria um desperdício a gente fazer um vídeo do Aurora sem deixar a luz apagada então vamos fazer e ver como que fica bem pessoal não está totalmente escuro mas para mim parece escuro o suficiente eu quase não estou vendo a corda e assim eu estou errando aqui umas manobras mas ainda tem o resto de luz vindo mas assim gente é uma experiência muito legal isso aqui o Aurora é um dos meus favoritos da vida assim não porque ele é um Yoyos excelente para jogar ele é mas esse diferencial dele de ser de ter essa luz aqui que é realmente muito boa e assim pessoal com outro com outro Aurora que eu tive ele funcionou muito bem eu joguei bastantinho com ele e durou bastante a bateria antes de eu precisar trocar antes de enfraquecer porque não é que apaga do nada ele vai enfraquecendo aos pouquinhos mas demora para ser sincero então assim no escuro eu acho que fica legal essas manobras que tem vários giros eu acho que fica muito bom muito prazeroso para assistir para quem está vendo eu acho que eu acho que coisas assim realmente dão um aspecto legal para para o vídeo na horizontal quando você joga na horizontal você quase não vê a luz porque o ioiô está na horizontal então fica um pouquinho difícil de fazer isso no escuro mas assim pessoal eu fico muito feliz com esse ioiô fico muito agradecido com a médica de ter me enviado e fico muito feliz de saber que tem um ioiô desse nível de excelente qualidade que funciona super bem que gira super bem que dá para fazer praticamente praticamente não dá para fazer todas as manobras com esse sangue de fingerspin porque como vocês devem imaginar por causa da luzinha aqui ele tem uma proteção e daí fazer fingerspin com esse ioiô não dá mas honestamente eu acho que compensa muito mesmo assim ter uma aurora porque é uma coisa muito legal muito diferente que certamente chama muito a atenção das pessoas então fica aqui minha recomendação eu gosto muito desse ioiô e assim vamos encerrar esse vídeo aqui meio que na escuridão eu vou deixar uns trechinhos no final do meu vídeo antigo só para não se perder eu tive um trabalhinho para editar o vídeo de tudo acabei não postando mas assim pessoal é um ioiô muito bom que eu recomendo de olhos fechados que eu recomendo na escuridão principalmente beleza pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você já teve um aurora já teve interesse em ter um aurora deixe aí nos comentários que eu quero saber que eu quero muito ler o que vocês têm a dizer desse ioiô beleza pessoal por esse vídeo a gente fica por aqui e na escuridão eu me despeço de vocês com um grande abraço e claro fica o convite para você se inscrever no canal você que ainda não é inscrito para você acompanhar a gente nas redes sociais certo para você deixar o joinha no vídeo e claro a gente se vê nos próximos vídeos do falando de ioiô porque tem muita coisa pela frente um grande abraço opa e até a próxima mano o aurora é muito divertido cara olha isso uuuu bom pessoal vamos testar uns meta tricks aqui para ver como que eles se saem eu diria que ele funciona bem também para esse aspecto de meta tricks principalmente quando você acerta a manobra que hoje eu não sei por que eu não estava acertando fingerspin obviamente não vai dar para fazer por conta da capinha que tem aqui que protege as luzes mas a gente é teimoso e vai tentar mesmo assim vamos lá vamos apagar essa luz e ver como que é esse ioiô no escuro prontinho agora sim eu não vou conseguir enxergar o próprio ioiô mas aqui a gente está tentando vou tentar fazer uma manobra que eu costumo fazer vou fazer meu combo rápido aqui para ver como que fica no escuro meu deus eu nunca tentei isso de verdade a primeira vez que eu estou tentando até que está saindo bom pessoal é lógico que no escuro que realmente fica show para você ver e eu acho que no escuro principalmente essas manobras em que o ioiô gira aqui dá uma série de giros é que ficam mais legais para você ver no escuro então manobras como essas aqui eu acho que são as mais interessantes para caso você esteja jogando e fazendo vídeo no escuro coisas do tipo mais legais até do que se eu for fazer algumas manobras que em campeonatos dão pontos eu acho que não fica tão interessante bom pessoal esse foi o vídeo aqui do nosso querido Magic Ioiô Aurora que é um ioiô na minha opinião excelente principalmente quando você considera que ele tem luz e é uma luz de qualidade porque como vocês estão vendo eu joguei bastante com ele durante bastante tempo estou tentando horizontal no escuro a chance de eu acertar a cara é enorme e pela primeira vez na história deste canal eu vou pedir para você curtir o vídeo para você se inscrever sem você estar me vendo eu acredito que o brilho aqui do ioiô não vai ser suficiente para me ver com clareza bom e assim na escuridão em meio aqui ao breu a gente se despede nesse vídeo espero muito que você tenha gostado se gostou dá um joinha e a gente se vê nos próximos vídeos do Falando de Ioiô um grande abraço e até a próxima Tchau